A Páscoa Queridos amigos e irmãos, sempre é Páscoa, estamos na oitava da Páscoa. Um fato inegável. Um grupo de homens que tinham seguido com entusiasmo um jovem profeta da Galileia, este grupo de homens fica totalmente esmagado pela morte vergonhosa do profeta. É dizimado pela repugnante traição de um deles e humilhado pela negação do mesmo chefe do grupo. O grupo, então, se fecha na sala do último encontro com o profeta e vive uma alienante saudade, enterrando-se num medo sem saída. Tudo parecia acabado. E tudo podia acabar assim, como um sonho que esvaneceu, como uma exaltante ilusão acompanhada por uma desilusão tremendamente amarga. Segundo as leis constantes do comportamento humano, este pequeno grupo de pescadores ignorantes e socialmente insignificantes devia encerrar a aventura com uma triste e resignada exclamação. Esperávamos que fosse ele a libertar Israel, mas já se passaram três dias. Três dias desde a sua morte. Três dias que passaram como três batalhas repetidamente perdidas. Vamos parar de falar disso. Quem ainda pode se aventurar a pronunciar o seu nome? Sobraram só as feridas, a humilhação. Talvez também um pouco de raiva. E a não ser que aconteça algo que revire a situação, algo de tão inesperado que consiga curar as feridas que ainda queimam, algo tão inédito que sara a dor de uma paixão bem conhecida por todos. E algo aconteceu de verdade. Aconteceu porque, de repente, a situação muda. De repente, estes homens, contra as leis constantes do comportamento humano, superam o abismo do medo e do desânimo no qual tinham caído. Estes homens, de fato, um belo dia, saem do cenáculo e não têm mais medo de nada e de ninguém. O que aconteceu? Como se explica esta mudança total? Pedro, o homem que tinha negado Jesus e tinha solemnemente jurado de não o conhecer de jeito nenhum, de repente, numa praça pública de Jerusalém, grita, Jesus de Nazaré, Vós, pelas mãos dos ímpios, o matasteis, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pedro, mas o que estás fazendo? Tu o negaste? Tu, alguns dias atrás, disseste diante de todos, não o conheço, eu não sou do grupo dele. E agora, tu começas a gritar o nome dele sem medo, sem calcular o perigo, sem o temor de sentir-te censurado por aquilo que disseste e por aquilo que fizeste. Contudo, assim aconteceu. Pedro gritou a sua fé em Jesus. E diante do sinédrio, o tribunal, que encutia medo a qualquer um, confirmou a sua convicção, dizendo, Ficai, pois, sabendo, todos vós, e todo o povo de Israel, se este homem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Esta é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe, debaixo do céu, outro nome, dado à humanidade, pela qual devemos ser salvos. E a partir daquele dia, nenhuma autoridade conseguiu calar a voz daquele Pedro analfabeto. Ele deixou Jerusalém armado com nada e sem nenhuma cultura. Caminhou pelas estradas do Império Romano, contando a todos, Jesus, o Crucificado, ressuscitou. Tudo isso é inexplicável sem um ato que dê razão de mudança de Pedro. Tudo isso é humanamente impensável sem uma causa que tenha provocado em Pedro uma certeza profunda, irremovível, irrenunciável e capaz de resistir também diante de uma condenação na morte. O fato, a causa, é a ressurreição de Jesus. São João Crisóstomo, que foi bispo de Constantinopla de 397 a 407, justamente observa de onde veio aqueles doze homens ignorantes que viviam junto a lagos, rios e desertos, o acometer uma obra de tão grandes proporções e o enfrentar-se com todo mundo, eles, que seguramente não tinham ido nunca à cidade, nem se tinham apresentado em público. E mais, se temos em conta que eram medrosos e abatidos, como sabemos pela descrição que deles nos faz o evangelista, que não quis dissimular os seus defeitos, o que constitui a maior garantia da sua veracidade, que nos diz deles que, quando Cristo foi preso, uns fugiram e outro, o primeiro entre eles, o negou, apesar de todos os milagres que tinham presenciado. Como se explica, pois, que aqueles que, enquanto Cristo vivia, sucumbiram ao ataque dos judeus, depois, uma vez morto e sepultado, se enfrentaram contra o mundo inteiro, se não é pelo fato de sua ressurreição que alguns negam e porque lhes falou e lhes infundiu o ânimo. Contrário, teriam dito, que é isto? Não pude salvar-se a si mesmo e vai nos proteger a nós? Quando estava vivo, não se ajudou a si mesmo e agora que está morto, não estenderá uma mão? Ele, enquanto vivia, não convenceu ninguém e nós, com somente pronunciar o seu nome, persuadiremos todo o mundo? Não só fazer, se não pensar algo semelhante, seria uma coisa irracional. Tudo pelo qual é prova evidente evidente de que, se não tivessem visto ressuscitado e não tivessem tido provas bem claras do seu poder, não se tinham lançado a uma aventura tão arriscada. Pedro, de fato, foi até Roma e em Roma foi condenado à morte. Nem o poderoso e terrível imperador Nero conseguiu arranhar a certeza de Pedro que, enquanto era pregado na cruz, certamente repetia dentro de si a cruz não é mais cruz de escravidão porque Jesus transformou este patíbulo, este instrumento em estandarte de vitória. Jesus ressuscitou e tu, caro Nero, estás derrotado porque Deus tomou o partido dos humildes que lhe abrem o coração e a eles se agarram reconhecendo como único Senhor. Em Nero, o imperador não existe mais e ninguém mais fala dele. De seu poder e de suas obras ficaram só escombros. Mas lá, em Roma, no túmulo de Pedro, o pobre pescador, pregado pelo imperador na cruz dos escravos, lá no túmulo de Pedro, passaram e continuam passando milhões de pessoas que acreditam no testemunho dele e nas palavras que Jesus um dia nas fontes do Jordão disse a Simão, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Meus irmãos, o testemunho dos apóstolos é que nos fortalece na fé na ressurreição de Jesus. Como eles puderam entregar a vida, deram o seu sangue senão porque de fato viram e encontraram o crucificado vivo no meio deles. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.